E aí, olha, é um carro mesmo, não é? É um carro? É um carro, é uma casa, bicho. Olha lá, desgraça. Cadê coisa? Ixi, uxi, o que é isso ali no chão? É o depósito de coisa, pô. O quê? Vai mais pra frente um pouquinho. Chegou agora o bombeiro. Aquela via toda passou por lá. É um dia mais cedo, é um dia mais cedo. Não, não. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, é, é. É, 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 é. 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 É, é, é.